Falei do tempo Bate o coroê, bate, bate com paixão Com paixão por sim, com paixão por não Bate, bate, coração Andei correndo, andei sofrendo Andei demais Agora deito, olho pro teto Penso na paz Bate o queroê, bate o coroê Bate, bate com paixão Com paixão por sim, com paixão por não Bate, bate coração Passei da conta, passei da porta Passei por lá Deixei recado, voltei cansado Vou descansar Bate o queroê, bate o coroê Bate, bate com paixão Com paixão por sim, com paixão por não Bate, bate coração Com paixão por não Bate, bate com paixão Andei correndo, andei sofrendo Andei demais Agora deito, olho pro teto Penso na paz Passei da conta, passei da conta Passei da conta, passei da porta Passei por lá Deixei recado Deixei recado, voltei cansado Vou descansar Bate o queroê, bate o coroê Bate, bate com paixão Com paixão por sim, com paixão por não Bate, bate coração Bate o queroê, bate o coroê Bate, bate com paixão Com paixão por sim, com paixão por não Bate, bate coração Bate o queroê, bate o coroê Bate, bate com paixão Com paixão Com paixão por sim, com paixão por não Bate, bate coração